Você já parou para pensar que, bem debaixo dos seus pés, existe um mundo inteiro funcionando como uma cidade secreta? Milhões de habitantes, sem luz, sem Wi-Fi, mas com organização e trabalho em equipe que fariam qualquer empresa morrer de inveja. Estamos falando do mundo das formigas. Essas pequenas criaturas vivem em colônias gigantescas, com milhões de indivíduos. Cada uma tem uma função específica. Operárias, soldados, rainhas. E o mais incrível? Elas se comunicam através de feromônios, substâncias químicas que funcionam como mensagens invisíveis no ar. Se uma formiga encontra comida, ela deixa um rastro para as outras seguirem. Se há perigo, o alerta é dado instantaneamente. Algumas espécies, como as formigas cortadeiras, são verdadeiras agricultoras. Elas cortam folhas e as levam para o formigueiro. Não para comer, mas para cultivar fungos que servem de alimento. Para toda a colônia. É uma parceria que existe há milhões de anos. Falando em milhões de anos, você sabia que já existiam formigas na época dos dinossauros? Fósseis encontrados em âmbar mostram que, há cerca de 99 milhões de anos, existiam formigas com mandíbulas enormes, apelidadas de formigas do inferno. Elas eram predadoras ferozes, capturando suas presas com mandíbulas em forma de foice. Hoje, as formigas estão em quase todos os lugares do planeta. Elas constroem túneis complexos, cuidam umas das outras e mantêm uma sociedade organizada, que funciona sem líderes visíveis. É um mundo fascinante que acontece bem debaixo dos nossos pés. Então, da próxima vez que você ver uma formiga, lembre-se, ela faz parte de uma sociedade incrível, cheia de segredos e estratégias que... Ainda estamos tentando entender.